Você falou de término de relacionamento, né, professor? Eu acho legal a gente falar sobre... Deixa eu ver se dá pra gente voltar alguma coisa nesse assunto aí, cara. Porque também chega bastante coisa... Tem muita ideia também pra falar sobre isso. Tem bastante coisa que chega pra mim, acho que pra você talvez também. Lana, por que que mulher gosta tanto de ex-namorado, velho? O que que você acha que é? Tem algum motivo ou não? É um medo de desapegar do ex... A Lena racha, eu digo de rir. A Lena tem cara que deve curtir o ex até hoje, mano. Ela tá rachando. O que que acontece? O que que pega? É uma ligação emocional muito forte, assim? Podem ter vários motivos, assim. Uma dependência emocional? Conta aí pra nós. Eu vou falar alguns. Não arrumei ninguém. É melhor voltar pro ex mesmo. Nossa, pelo menos lá, ele tava bom, né? Não tava... É, ele me traiu e tudo, mas... A mulher tem aquela coisa assim, ó. Ela disse, ela terminou... Ela terminou. Terminou o relacionamento. Vou dar um rolê agora pra ver como que tá o mercado. E aí, desculpa eu falar. Todo mundo come ela e ela vai assim, puta, mano. Fudeu. A bisnaga era melhor. É, outra bisnaga era melhor. Não, mas tipo assim, ó. Realmente, pra ser mulher, vai achar um cara muito melhor do que o ex. O ex dela. E ela troca esse cara por, sei lá, dois, três meses de curtição. Então, assim, puta merda. O que que eu fui fazer? Porque ninguém me assumiu, por exemplo. Sei lá, não dei uma compatibilidade com ninguém. É, por carência. Porque o ex fazia tudo. É melhor eu voltar com o ex. É isso. Medo... Ah, não quero ficar sozinha. Medo de ficar sozinha. Mulher tem muito isso. Não vou arrumar outro igual. Então, né? Não vou arrumar. O mundo tá difícil. Esse mundo tá louco. É melhor ficar com o ex. Mas não pode se arrepender genuinamente. Pode lá. Não, tem umas que gostam também. Não, tem umas que gostam mesmo. Tem vários motivos. Ou é porque realmente... Talvez o outro que terminou. Ou foi o outro que aprontou. Mas eu quero voltar com ele. Eu gosto dele. Tem muito isso. Uma coisa que tem bastante é a rejeição também, né? Ele me rejeitou. Então, fica naquela obsessão de querer provar alguma coisa. Eu vejo muito isso. Eu falo que não é que eu tento você dar bota na mulher, mano. Não, sério. Pros homens eu falo isso. Porque assim, ó. Não, sério. Todo mundo tá aqui concordando. Eu falo assim, ó. Com todo respeito. Como é que é o nome? Dá o quê? Dá bota na mulher. Chuta a mulher. Precisar. Dá um fora. Dá um fora. Aí pronto. A mulher fica louca. Fica louca. Não fica meio obcecada pelo cara. Porque os caras têm muito medo. Ele fala assim, viu? Não quero. Não gostei de você. Você é muito chata, velho. Não me liga mais. Eu, pai do Ciamina, apareceu outro dia na tua casa. Descobre o teu... Ó o mineiro concordando aqui. Que é real, velho. Isso é real. É, mas é mesmo. Mas não é pra abusar nem nada. Mas eu digo assim... A questão da rejeição é difícil pra mulher lidar. É, é. Ah, comenta alguma coisa aí, meu. Só não foi eu pra falar. Não, não. Você comenta aí, mano. Vou lá, vou apresentar o que a Lana falou aqui. Normalmente a pessoa volta com o ex porque é muito sobre carência afetiva. Tá? Então não é que... Ela sabe que o relacionamento tá ruim. Sabe que o negócio não tá fluindo. Mas ela vai por carência afetiva e fala, olha, talvez eu vou voltar pra essa pessoa. E isso vale pros dois, tá? O homem e a mulher. O homem também, ele vai tentar, vai correr atrás, vai fazer... Encontrar novas pessoas, mas acaba voltando pro ex. Isso são relacionamentos novos, tá? Relacionamentos de pessoas mais velhas, elas terminam muitos relacionamentos. Elas falam assim, olha, isso aqui não tava dando dar certo, não é o que eu quero. Quando ela vai lá fora, ela cai de fato na realidade de como as relações elas são. Quem começou um relacionamento há cinco anos atrás, há dez anos atrás, quem manteve um casamento durante um bom tempo, quando ela entra no mercado, ela vê que as relações hoje em dia, de novo, tá? Elas são relações superfluas. Elas são relações de, pô, sei lá, trazer com você, curtir você, foi uma noite, foi muito legal. Mas ninguém quer assumir um relacionamento muito sério. Mas eu percebo que isso aí vai em todas as idades. Pelo menos pra mim, as que chegam são de todas as idades. Ou é namoro, ou é separação de vinte. A mulher, assim, eu não sei como são os homens, mas a mulher, ela tem muito isso. Muito isso. Não achei, então, é melhor voltar. Ai, foi uma merda e tudo, ele me batia. Mas tem isso. Melhor voltar, porque não tô arrumando nada. Então, às vezes, ela não dá aquele prazo de eu vou me trabalhar, eu vou me curar, eu vou me tratar. Porque tem um prazo ali que você chega, vai se tratando, que você vai, cara, não é ruim, não, ficar solteiro. É até legal. Não preciso pegar todo mundo, não preciso, tá? Entende? Que vai chegar aquele momento que ela vai estar gostoso. Só que, às vezes, ela não espera chegar esse momento. Aí, já foca no ex. Se não é um ex, eu já vi caso de terminar. Quantos três, uma vez? De terminar. Terminei aqui com esse ex. Mas, peraí, deixou ele lá atrás. Lícia de transmissão pros ex, mano. Coloca todo mundo. Vai buscando os... Todo mundo que tava bloqueado. Deixa eu desbloquear todos os ex pra arrumar algum. É desse jeito. Mas acontece o que eu tô falando. A pessoa acaba por carência afetiva. Ela vai, ela tenta ver o que tá dando certo. Ela não se reconstrói. Ela não olha pra dentro e fala, pô, vou dar um tempo pra essa relação que não tava legal, não tava me fazendo bem. Vou me entender o que é. Porque, nega ou não, se eu manter uma relação com uma pessoa durante um bom tempo, é porque tem coisas nessa pessoa que me agradavam. Não posso, não posso falar, pô, essa pessoa me desagrada 100%. Só que quando a gente se afasta dessa pessoa que a gente terminou, as coisas boas são potencializadas. E as coisas ruins, elas são minimizadas. Por quê? Porque o nosso cérebro entra num processo defensivo, que é, você nunca lembra das partes ruins. Porque o seu cérebro não quer te fazer sofrer. Ele vai dizer, terminei meu relacionamento. Se eu terminei meu relacionamento, meu, não tava dando certo. A gente brigou pra caramba. Terminei. Quando passar um mês, quando você olhar pra trás, você vai falar, meu, mas eu vivi isso aqui, passei isso aqui, me diverti nisso aqui. Comecei as lembranças boas. Somente as lembranças boas. Porque o cérebro vai bloquear todas as ruins. Só que aí você vai falar, pô, caramba, não trabalhei isso em mim, não desenvolvi isso. Sabe o que você vai fazer? Vou voltar com o meu ex. Quando você voltar com o seu ex, vai passar um mês, você vai falar, puta merda. Esqueci de tudo isso daqui que nós passamos. Então as pessoas, ao invés de saírem da relação e buscarem ajuda pro seu autodesenvolvimento, elas falam assim, ah, daqui a pouco eu vou me curar. Daqui a pouco eu vou me curar. E eu falo assim, o cérebro, ele não é autocurável. Diferente, a gente tem um problema, eu até falei isso também no podcast, o cérebro, ele não é autocurável. Quando você rala o braço, você só esperar que vai formar uma casquinha e você vai estar bom. A gente cresce achando que nós conseguimos fazer com o nosso cérebro, com os nossos sentimentos, com o nosso consciente, um processo de autocura. Ou seja, se eu sofri um trauma, se eu sofri uma quebra no relacionamento, se eu passei qualquer dificuldade, é só deixar o tempo passar... Que vai curar. Que vai curar. Então, sei lá, se eu passei um relacionamento abusivo, se eu fui abusivo com alguém, se eu passei violência psicológica, é só eu passar esse tempo que tá tudo curado. E eu falo, não, o cérebro, ele não tem esse processo de autocura. Quando você entra em um outro relacionamento, você tá em toda essa bagagem. Por isso que até ele tava comentando a pergunta que ele fez. É legal você trocar nesse ponto aí, Vini, porque a gente ouve muito isso, né? O tempo cura tudo. Deixa que o tempo cura. Fica tudo embaixo dos tapetes.